E olha, agora a gente tá o que é a matéria do look do aniversário de Terezinha, né, Eduarda? Tá, então a gente vai ver agora como é que foi feita a produção, porque hoje o programa é só especial de moda, né? A produção desse look. Isso. Em homenagem ao aniversário de Terezinha pelas mãos da Rebeca, da Patrícia, que bordou, e com a consultoria da Aline Souto, que é uma grande estilista, né? Nessa edição especial, o vestido e acessórios usados pela apresentadora Mônica Freitas não foram apenas uma escolha de moda, mas o resultado de um trabalho minucioso e criativo. Nos bastidores, acompanhamos o processo de confecção liderados pelas talentosos designs Rebeca e Patrícia. Sob o olhar atento da professora Aline Souto, elas transformaram ideias em realidade. Nós pensamos pra Mônica, para o dia de Terezinha, o look inspirado no que tem de mais bonito que da nossa cidade, a nossa vegetação, a nossa natureza. Pra roupa que a gente planejou, a gente vai fazer essas aplicações, né, de retalhos de malha, né, a reutilização têxtil, e a gente vai fazer também aplicações em bordado. Já Patrícia dá um toque nas linhas gerais do design com o bordado, que garantiu que o vestido capturasse a essência do regionalismo. A gente chegou à conclusão de entrar com a letra do Indus Terezinha, pra ficar uma coisa bem característica, pra ficar um vestido diferente e que fique a cara da cidade e a cara da Mônica também. Essa equipe de designers criou uma peça que vai além de ser um vestido, é uma obra de arte, cheia de conceito, uma homenagem à cidade. Claro, representando toda a história, beleza e conexão com o imaginário terezinense. São duas profissionais, cada um já tem marcas, né, autorais, a Patrícia com a pele em bordado e Rebeca com a marca de roupa de upcycling, né. E quando a Mônica veio fazer esse convite, né, e eu chamei as meninas, porque elas tinham essa expertise de trabalhar com isso perfeitamente. E elas buscaram fazer esse, digamos, quadro semântico do que seria o Terezinha, onde, como é que elas retratariam Terezinha, né. E elas viram Terezinha dessa forma, né, utilizando o upcycling. A gente utilizou aqui materiais pra fazer o maior aproveitamento do texto, pra poder compor mandalas que simbolizassem as árvores da nossa cidade. E a gente pensou numa linha azul pra complementar as cores e também fazer alusão ao nosso hino, que é belíssimo. E dá um toque super diferente, né, Roda? Olha a piaba da gente! A nossa piaba? É, a piaba estilizada, né, ela chega mostrando pra gente, né, que é da Chiquitas. Gente, é uma coisa assim, de tanto cuidado, é incrível. É lindo, vai ficar lindo, Mônica! Parabéns! Juntas, elas mostram como a moda pode ser uma verdadeira obra de arte, refletindo o espírito de Terezinha em seus 172 anos. Como um grito de vitória, verde que te quero, verde, verde que te quero... Sem palavras, né? Lindo! Tira o chapéu também pras meninas, parabéns, né, que trabalho lindo. E já quer a próxima produção, tá bom? Tira o chapéu também pras meninas, parabéns, né, que trabalho lindo.